Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e sigo com você em mais um Governo Agora. O Brasil confirmou nos últimos 90 dias mais de 2.300 casos de sarampo em 13 estados, 99% deles no estado de São Paulo. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Nós estamos com um surto que provém da região metropolitana de São Paulo, que é uma região que tem um atrativo turístico, com vários shows, tem várias ações, tem feiras, tem muito comércio. E o Brasil inteiro vai a São Paulo. São Paulo tem um fluxo migratório muito grande. Então, naturalmente, nós temos muitos casos que tem, todos os casos que ocorreram, os demais estados tiveram uma relação com a cidade de São Paulo. E para garantir a dose zero contra o sarampo em todas as crianças de 6 a 11 meses de idade, o Ministério de Saúde já começou a enviar para todos os estados 1,6 milhão de doses extras da vacina tríplice viral. O governo brasileiro aceitou a doação de 10 milhões de libras do Reino Unido, equivalente a cerca de 50 milhões de reais para o combate a incêndios na Amazônia. O ministro Ernesto Araújo comentou a doação hoje no Rio de Janeiro. Isso configura, no momento, a ajuda que nós estamos recebendo, que é muito valiosa. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Brasil está mostrando que tem condições com os nossos meios, claro, nos valendo também dessa cooperação, de fazer frente à situação. Já estamos conseguindo debelar vários focos de incêndio. Acho que vai passar a haver o monitoramento, porque o monitoramento está havendo, mas divulgação diária do resultado do combate ao incêndio, que está sendo já bastante positivo. De modo que, somando a cooperação internacional e, sobretudo, o nosso esforço próprio, estamos mostrando que temos capacidade de enfrentar. A medida provisória da liberdade econômica aprovada pelo Senado Federal na última semana pretende diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas. O texto aguarda agora a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A costureira Joana montou um pequeno ateliê nos fundos de casa. Como microempreendedora individual, ela até tentou ampliar o negócio, mas desistiu com tanta burocracia. É difícil. A burocracia é muito grande. A gente abriu a empresa, mantém a empresa. Mesmo sendo microempreendedor, é bem difícil. A vida agora das empresas e do empreendedor pode ficar mais simples e menos burocrática. É o que propõe a medida provisória conhecida como MP da Liberdade Econômica, aprovada pelo Senado na semana passada e que aguarda a sanção presidencial. A gente tem cunhado como uma lei áurea da micro e pequena empresa, uma libertação da micro e pequena empresa. Com isso, que ele possa estar buscando mais inovação, mais aumento de emprego e de produtividade. Pela lei, pequenos comerciantes e prestadores de serviço não precisam de alvará para funcionar. Também fica criada a carteira de trabalho digital. O texto ainda substitui o E-Social por um sistema mais simplificado e passa a ser obrigatório o registro do ponto do trabalhador apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Mais facilidade na relação empresarial e mais geração de empregos. Em 10 anos a gente pode chegar de 3,7 milhões a 4 milhões de empregos. E se agora fica mais fácil para o micro e pequeno empresário, a dona Joana já pensa em expandir o negócio. O meu planejamento, um espaço maior, máquinas melhores, pessoas trabalhando, seria mais emprego, né? E o governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto